Olá pessoal, eu sou Priscila no vídeo de hoje, nesse vídeo aqui vamos falar de console, eu fiz um vídeo falando especificamente sobre PC para o GTA V, se você não viu, clica aqui nos cards, vai aparecer também no final desse vídeo, mais ou menos para você ter aí uma base, tá? Por favor, a GTA e o PC para ficar no esquema, que com certeza vai sair, mas de início a gente sabe que vai ser para a Playstation 5 e Xbox. Mas Pri, eu não sei o que comprar, eu quero jogar o GTA V logo no lançamento, não quero esperar sair para PC, não quero, então eu quero comprar um console, mas eu não sei qual pegar, eu estou meio confuso, meio confusa, espero que nesse vídeo eu consiga te ajudar, tirar um pouco das suas dúvidas, tá bom? Vamos falar aqui de parte técnica e também de resolução, de FPS, esse tipo de coisa, tá certo? E claro, se você gostar desse vídeo, se eu te ajudar de qualquer coisinha, se tem alguma dúvida sua, deixa o teu like, comenta aí também qual você resolveu pegar, se vai pegar, se não vai, se vai esperar PC, qual plataforma tu já tem, deixa a tua experiência, comenta aqui também que vai ajudar algumas pessoas também a decidirem. Lembrando, esse vídeo não é patrocinado, tá? Então o que eu vou falar para vocês aqui, na primeira parte são fatos, e na segunda parte eu vou dar a minha opinião no final do vídeo, tá bom? Então não é patrocinado nem pela Xbox, nem pela Playstation, não é. Então vamos lá, na primeira coisa que a gente tem que ter noção quando se vai escolher algo, né, para rodar um jogo, é gráfico, potência e etc. E também o dinheiro que a gente tem, né? Isso aí também, né? Mas isso aí eu não sei, só você que sabe. Então, ó, eu vou colocar aqui na tela para vocês as especificações do Xbox Series X e Playstation 5. Então a gente tem aí os componentes, o que é cada coisa, o Playstation 5 e o Xbox Series X. Então vamos lá. Então, ó, eu vou pegar as principais coisas, diferenças um do outro, que tem uma discrepância, e vou explicar qual seria aí, de forma simples, certo? Para que, se você é leigo, não entende tanto, entender, como seria isso no GTA 6, entendeu? Como isso vai ser afetado no GTA 6. Então vamos lá. Primeira coisa, antes da gente ir para as especificações, eu estou colocando aqui o Xbox Series X, porque ele é o direto, que vai bater direto com o Playstation 5. O Series S, que é o menorzinho, que é o custo-benefício do Xbox, também vai rodar o GTA 6, certo? Mas eu não vou colocar ele aqui nesse vídeo, porque ele não vai de encontro com o Playstation 5, porque a proposta dele é outra. Ele é para ser um console que vai rodar a 1080p, não a 4K, tá bom? Já o Playstation 5 e o Xbox Series X são para isso. Então vamos ser justos, né? Vamos colocar um boi e um boi, não um boi e uma galinha. Então vamos lá, a maior discrepância que a gente vai ter aí, diferença mais gritante, é no Teraflops e na velocidade de transmissão, que está aí, né? Do SSD, certo? As outras, como por exemplo, CPU, GPU, são semelhantes, muito próximas uma da outra. Então vamos lá, o chip gráfico aí seria a placa de vídeo, para aí o pessoal do PC ter uma noção. A placa de vídeo que vai ajudar aí, né? O coração, o CPU do computador, né? A bater, ajudar no batimento cardíaco. Bora, não desiste, meu amigo, você tem que rodar o GTA 6. E a gente tem o Teraflops. O que é isso, Teraflops? É o que também vai ajudar no batimento cardíaco. Bora, meu amigo, não desiste, não. Continua no ritmo. Vamos embora. Na academia Fitness, GTA. O Playstation 5, com 10,28 Teraflops, com 36 unidades de computação, contra o Xbox Series X, com 12 Teraflops, com 52 unidades de computação. Então, o que seria isso, nesse exemplo extremamente ridículo? Mas que vai ficar mais tranquilo, para todo mundo entender. Vê bem. Imagina que eu sou o GTA 6. Está muito bonito. Eu sou o GTA 6, certo? E essa blusa que eu estou vestindo, é os Teraflops, tá bom? É o Teraflop. Cada um, o Playstation 5, com a sua, igual a essa. Com a sua, e o Xbox também com o seu. Então, o que vai mudar? O tamanho. O do Playstation, é em torno de 10,28. Certo? O tamanho. Aí eu vou vestir em mim, ele vai ficar meio colado em mim. Eu sou o GTA 6. Meio apertadinho, certo? Aí eu vou e coloco a mesma blusa, mesma cor, mesma coisa. Coloco a do Xbox, Series X. Vai ficar mais folgadinho. Eu, como GTA 6, vou ficar mais à vontade. Eita, essa blusa dá até para dormir. Oh, está mais folgadinho. Está me sentindo melhor. É tipo isso. O jogo, ele vai rodar melhor. Entende? Porque ele vai ter folgamento. Eu não sei se essa palavra existe, mas... Mais folgado. Aí a gente tem a velocidade de transmissão. Tá? Que eu não sei como é que eu vou explicar isso. É questão da velocidade. Não é que aí, a do SSD é 5,5 do Playstation 5. Certo? Com 8 a 9 GB com compressão. E 2,4 do Xbox. Com aí 4,8 com compressão de gigas, né? Vê bem, gente. O resto é a mesma parada. Como eu falei para vocês, a diferença... Praticamente nada, né? Muito mínima. Então, é o Teraflop que vai contar aí na potência. De modo geral, qual é o mais potente, Pri? Que eu não entendi foi nada, nem com exemplo. O Xbox. O Xbox, ele é mais potente que o Playstation 5. Ele vai... Sabe? O GTA 6 vai ficar mais... No Xbox. Tá? Isso aí não é uma questão de opinião. Isso é uma questão... É... Que 1 mais 1 é 2. Simples assim. Ele é mais potente que o Playstation 5. Por causa dos Teraflops. Ah, Pri, mas tem a velocidade, né? Que tu falou que o do Playstation é um pouco maior. É. Isso aí ajuda em quê? Em loading. Basicamente. Mas nem tanto a diferença não vai ser... Não vai ser nem tanta. Porque como o Teraflops do Xbox é mais alto, E a do Playstation é menor. O fato do... É... A velocidade do Playstation ser maior que a do Xbox. O Teraflops... Sabe? A velocidade do SSD não vai compensar o Teraflops. Entende? Então, de modo geral, o mais potente é o Xbox. Espero que eu tenha explicado essas especificações, essas coisas de modo simples Que você consiga entender. Eu acho que o exemplo da camisa foi bom, né? Mas vamos continuar, Pri. Pri, vê bem. Eu sou uma pessoa que tem a questão do preço, mulher. O preço. Aí, meu amigo, vai variar. Eu já vi tempo o Playstation 5 mais barato. Já vi tempo o Xbox mais barato. Ô, Pri, os dois vão rodar? Com certeza. Vão rodar bem? Vão. Pri, eu tenho outra dúvida. Vão rodar em 4K? Nativo. Nativo. Aí, a gente só vai saber, ter certeza quando o jogo lançar. Mas, como eu expliquei, as chances do Xbox sair com o jogo rodando em 4K nativamente, o que é isso? Ele realmente soltando a resolução 4K, que é 4x 1080p, 4x Full HD. É maior, porque ele é mais potente. O Playstation 4 pode rodar também em 4K. Mas, possa ser, lembre-se disso que eu tô falando, possa, porque não saiu o jogo ainda, eu não sei. Que ele rode e lupscale, o que é esticar a tela, pra ele rodar. Aí, você olha aí, tá em 4K, mas não tá nativo, essa diferença. Dito tudo isso, que eu acho extremamente necessário falar, porque, cara, os jogadores de GTA são meio, né, como eu. Então, a gente gosta, o quê? De umas explosões, de umas coisas mais pesadas. Então, eu acho importante, sim, a gente levar em consideração os consoles também, na parte técnica. Então, eu tentei fazer o mais breve e o mais fácil de entender. Agora, eu vou na questão de opinião. Gente, é, eu, Priscila, tá? Eu tenho esse computador aqui, certo? Que vai rodar GTA 6 tranquilamente, tranquilamente, quando for lançado. E tenho um Xbox, tá? Eu tenho um Xbox Series S. Eu tenho o S. Nem um LX, eu tenho um S. E eu sei que ele vai rodar. Ele vai rodar, tá? Ele tá aqui atrás, ó. Ó, ó, meu Series S aqui, bonitinho. Junto da bonequinha. E aqui, o controle. Por que eu comprei o Series S? Custo-benefício. Custo-benefício. Então, na época, o Series S era mais vantajoso pra mim. Comprar. Eu sempre gostei muito da plataforma Xbox. Eu já falei isso diversas vezes aqui no canal. Então, eu optei em continuar na plataforma Xbox. Porque eu tenho os meus jogos, tenho as minhas assinaturas de Xbox Game Pass, etc. E continuar no Xbox. Mas, hoje, atualmente, o Xbox Series S tá meio salgado, né? Subiu o preço, tá meio complicado. Aí, acaba valendo a pena tu pegar logo um X. Por isso que eu usei também, né? Até critério de um bater de frente com o outro. O X e o Playstation 5. E o S tá ali. Entendeu? Então, de modo geral, o que é que vale mais a pena? Vai depender do seu bolso e do que você busca. Ambos vão rodar o GTA 6. Ambos vão rodar o GTA 6. Talvez o PlayStation 5 não roda inativamente. Talvez. A gente não sabe ainda. A gente só vai saber quando o jogo lançar e o pessoal fizer testes. Mas, caso você queira realmente aproveitar o máximo do máximo e ter certeza que você vai estar rodando ali no melhor hardware possível, é Xbox. Tá bom? Por causa de tudo que eu já expliquei aqui. A parte técnica. Tá certo? Então, fica aí. Do seu coração escolher e do seu bolso também. Vejam as promoções. Pesquisem direitinho. Os preços. Pra, né? Não ficar aquilo... Eu vou deixar dois links aqui nos comentários atualizados, tá? Pra vocês... Se vocês comprarem por ele, vão estar me ajudando. Tanto o PS5 como o Xbox Series. Tá bom? Espero ter ajudado. Se você quiser se tornar membro aqui do canal, ajuda ainda mais o canal. E é isso. Boa escolha, boa compra e boa gatinha no GTA 6 e muito em breve. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.